E nós estamos aqui com o Ricardo, no stand da Fiat. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Você está joia? Bem, ótimo. Poxa, que bom. Melhor agora receber os amigos do 100% Motor. Opa! Nós gostaríamos que você nos falasse um pouco dessa belezura que está aqui, que nos encheu os olhos, viu? O Fiat Fastback. O salão do automóvel é interessante porque é um momento onde a gente consegue juntar sonhos, beleza, carros diferentes, carros que você vê na constitucionária. E assim, até com uma certa liberdade poética, o carro que a gente vê aqui atrás é o Fastback. Ok. O Fiat Fastback foi criado pelo centro de design da Fiat na América Latina, que fica lá na região de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, um carro criado por brasileiros, italianos e o chefe do design é um alemão, Peter Fassbinder. Então é um carro que tem muita mão, tem muita imaginação e não é um novo carro da Fiat. Não se trata de um novo lançamento da Fiat. Mas é a nova Fiat. Muitos dos traços que a gente vê nesse concepto de cara aqui, eles poderão surgir em novos modelos da Fiat automóvel. Isso é legal porque a gente consegue enxergar muita luz na carroceria, a gente consegue enxergar volumes bem interessantes e muitas propostas estratégicas legal do ponto de vista de design. É, Chef. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer imenso, muito sucesso. É um prazer imenso, muito sucesso pra nós. Obrigado. 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 É o 100% motor diretamente do Salão Internacional do Automóvel 2018.